Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como encontrar a chave da caixa da seita no Park Coughwater, beleza? A gente vai vir nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês aqui, nessa área, e vocês vão encontrar essa caixa aqui fechada Nessa escritura aqui, nesse papel, tá escrito o que se esconde atrás do sorriso Então, vocês vão precisar de uma chave, porque nada que vocês têm consegue abrir isso aqui Então a gente vai avançar por aqui E a gente vai procurar o que se esconde atrás do sorriso Então, a gente vai continuar em frente Tem ali um sorrisão bem grandão Vamos vir por aqui E vocês vão vir aqui atrás do que se esconde Procurar o que se esconde atrás do sorriso e vai estar aqui no chão A gente vai pegar aqui essa chave Essa aqui Ok? E agora a gente vai voltar Cheio de medo, é claro, que pode aparecer algum monstro Eu pelo menos fico sempre com medo, tipo Ah, eu vou lá, pego alguma coisa que é preciso Deve aparecer, isso vai trigar algum monstro Às vezes não triga e a gente fica, cara Tava pensando que ia E agora é só chegar aqui e usar a chave e vocês já conseguem abrir Beleza, galera? Então é isso aí, pessoal Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo Valeu!